Galera, aqui quem fala é o Luciano Aqui é o Lucimar, mais aí um modão chonado Esse ano, quem eu amo não me quer Seu amor tem outro dono Mas com Deus eu me conformo Eu a dívida estou pagando Ai, amor Ai, meu bem, que dor A felicidade existe Mas eu nunca encontrei Alguém nem sequer previsto Não vem pra isso eu mudei Sempre a de minha calma Somente paixão guardei Por uma mulher fingida Muitos tragos erradores Ai, amor Ai, meu bem, que dor Muitos tragos erradores